Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Waki, galera, bem-vindos de volta a Gladiator Guild Manager, aqui no canal do Waka, mais que eu perguntei vocês comigo, bem-vindos de volta não, bem-vindos a Gladiator Guild Manager, porque eu nunca trouxe esse jogo aqui para o canal, mas é um jogo muito divertido que eu quero mostrar para vocês, onde basicamente você gerencia gladiadores e faz lutas e tudo mais, mas o jogo é bem interessante porque você está num mundo de fantasia, tem orcs, tem anões, enfim, tem muita coisa legal que me atraiu nesse jogo, é um jogo simples, galera, não é um jogo extremamente polido, vamos dizer, na verdade é até bem polido, é até bem bonito na questão dos detalhes, mas ele não é um jogo extremamente complexo, é um jogo simples de gerenciamento, mas que é bem divertido, eu quero mostrar para vocês, eu mesmo diverti infinito aqui no tutorial, acabei até perdendo o horário e jogando o tutorial do jogo, vamos começar uma nova jogatina? vou começar aqui, start the game, normal, etc, etc, tem permanent death, permanent death basicamente é quando o seu gladiador morre, ele vai ser recuperado ou não, é interessante jogar com isso aqui ativado, mas eu vou jogar com ele desativado para facilitar as coisas, eu vou mostrar para vocês como que o jogo funciona mais ou menos, então let's start the game, vamos lá, olha só galera, basicamente o que você tem aqui no início? você tem a sua guilda, que é esse cara aqui, e você tem o lugar que é a graveyard, que é o primeiro lugar onde você luta, tá? então a graveyard você tem que passar lá 5 batalhas para você conseguir passar a graveyard e ir para o próximo nível de batalhas, tá galera? esse mapa aqui você vai abrindo ele inteiro, passando lugar por lugar, vencendo as batalhas e tudo mais, você tem 50 dias para fazer isso, e aqui estão os recursos que você tem, cada um desses recursos faz uma coisa diferente, e eu vou mostrar para vocês, vamos primeiramente aqui na guilda, e essa aqui é a minha guilda, a minha guilda ela tem aqui um building, building, sinceramente não sei o nome disso aqui, mas enfim, eu tenho uma house, eu tenho um temple of light e alguma outra coisa, sinceramente não sei, enfim, eu tenho essas construções aqui no início, tá? e essas construções, elas nos permitem, por exemplo, comprar itens, que é bem interessante, dá um up bem grande no início do jogo, e também o mercado de gladiadores, galera, tem muitos gladiadores legais, tá? eu quero mostrar aqui para vocês, uau, isso aqui eu nunca joguei, preciso até minhau para eu conseguir isso aqui, tá vendo galera? e a outra coisa que eu posso ir fazendo é construindo coisas, tem diversos tipos de construções aqui, ó, como barracks, archery, né, que eu já tenho, ah, então esses aqui que eu já tenho, e berserker hut, que permite recrutar orcs, ah, mas eu tenho aqui, eu tenho que vencer a graveyard arena, por exemplo, para eu habilitar a fire tower, que vai me permitir, ah, ah, recrutar pyromancers, e assim vai, tá galera? você vai habilitando as construções por aqui, e habilitando novos tipos de gladiadores, novos tipos de itens, com aquelas coisas ali, então vamos no mercado de gladiadores aqui, eu gosto muito, tá galera? eu gostei muito dos knights, eu acho que eles são muito fortes, 12 de strength, 400 de health, e principalmente 255 de stamina, tá? antes de comprar aquele ali mesmo, deixa eu dar uma olhada nesse orc aqui, ah, 12 de strength, 300 de health, um pouquinho mais, né, e 215 de stamina, um pouco menos de stamina, não, é menos, é menos health na real, né? ok, ah, o que que eu vou fazer, galera? Qual que é a composição que eu gosto nesse início? Eu vou comprar um knight bem forte aqui, vamos comprar ele, perfeito, eu vou comprar um orc, porque o orc, ele tem alguns movimentos bem interessantes aqui, mostra a quantidade de movimentos que ele tem, tá vendo? nem todos os orcs, até onde, aliás, não, todos os orcs, exatamente, até onde eu entendo, tem exatamente os mesmos movimentos, só que alguns orcs são um pouco mais fracos, outros são um pouco mais fortes, e cada um deles muda, tá vendo? Esse cara aqui tem 11 de strength, mas ele tem 440 de health, então, é interessante você ficar de olho nisso, ó, 15 de strength e 320 de health, né, ah, 14 de strength e 380 de health, então, isso são coisas que você tem que ficar de olho aqui, eu quero comprar, esse cara aqui, ele tem bastante health, que me agrada, um pouquinho agilidade só, quer dizer, que ele ataca bem lento, 13 de movimento, 12 de strength, esse cara aqui é muito forte, mas muito pouco health, eu preciso de alguns tanques, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui de 410 de health mesmo, tá? Então, vamos comprar ele, e eu vou comprar aqui também uma arqueirinha, porque eu acho que as arqueiras são bem fortes, que tem 19 de agilidade, 19 de agilidade é muita coisa, ah, deixa eu só ver quanto que tem essa, essa outra aqui, é, 19, eu acho que, acho que não vai ter nenhuma, perto disso, acho que é o que eu mais vi com agilidade, inclusive, vamos pegar ela aqui, ainda tenho 260 de ouro, eu vou pegar um cara mais fraco agora, eu vou pegar, acho que eu vou pegar uma arqueira mais fraca, não tem problema não, perfeito, ok? Sobrei com 155 de ouro, tá vendo, galera? Então, eu vou aqui no mercado, e eu vou comprar algum item aqui, que eu possa usar, eu só posso comprar a bota de agilidade, isso não é bom, tá? Então, eu não vou comprar nada, então, eu não vou comprar nada, e agora, vamos para as batalhas aqui, galera, let's go, baby, vamos para a batalha, vamos escolher a nossa próxima luta aqui, próxima luta, eu tenho esses desafios aqui, contra esse time aqui, por exemplo, eu posso colocar até 5 gladiadores, bom, nem 5 gladiadores eu tenho, seria um suicídio contra esses caras aqui, e contra esse time aqui, eu posso colocar 3 gladiadores, né? É perigoso eu perder minha linha de frente com esses caras, vamos aceitar, eu acho que isso aqui é interessante, é interessante você enfrentar vários gladiadores de uma vez, porque você tem maior chance de evoluir, tá, galera? Nem sempre só ganhar a luta é interessante, às vezes você quer evoluir também, vou colocar esse cara aqui, e eu acho que eu vou querer matar o orc primeiro, então, por isso que eu vou colocar essa menininha aqui, tá? Estou colocando ela na linha de frente, mas ela vai andando para trás, eu vou colocar ela na linha de frente, porque quanto mais atrás ela está, maior a chance dela errar, então, quanto mais perto do alvo ela está, maior a chance dela acertar, então, por isso que eu vou fazer isso, let's go, baby, vamos lutar, Vamos ver como é que vai sair aqui, você foi atacar o cara lá de cima, né? Ai, meu orc, meu orc vai morrer, não, não morreu, ufa, ainda bem que ele derrubou o outro cara aqui, boa, 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 vitória, ok, vamos continuar, vamos ver quais são as próximas lutas, tem dois orcs, tem dois orcs e uma priest, dois orcs e uma priest é pesado, na verdade, dois orcs e uma priest é bem pesada, isso aqui são lutas pesadas, essa aqui, com certeza, esses caras derrubam um dos meus tanques, tá? Mas eu vou, não sei, 18 de agilidade, 18 de agilidade, 21 de agilidade, meu Deus do céu, 15 de strength, 290, 14 e 320, o negócio aqui é o priest, né? Eu vou contra esse cara aqui, contra o priest, porque eu vou colocar dois caras de linha de frente aqui, e eu vou colocar as minhas arqueiras aqui embaixo, e eu espero que eles ataquem o priest aqui na frente, galera, eu realmente espero, Vamos ver o que vai dar, não, um atacou o orc, não é bom, eu deveria ter atacado o priest, vou perder meu orc, não, oh crap, perdi meu orc, Ok? Eu vou ganhar a batalha, mas eu vou perder esse você também? Não, né? Ufa, boa, 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 vamos continuar aqui, vamos ver a próxima batalha, as três são pesadas, e eu não tenho mais três gladiadores, Então é melhor eu me render e coletar os itens que eu já abri, tá? Eu abri essa caixinha aqui, vamos abrir ela, e abrir essa caixinha aqui que dá um pouco de recurso, isso tá ótimo, vamos continuar, tranquilo, passei um dia, vamos voltar pra guilda, eu tenho uma grana aqui agora, né galera, meus gladiadores continuam aqui, vamos ver o mercado de gladiadores se surgiu alguma coisa mais interessante, em particular, tá? No geral, eu prefiro os knights do que os orcs, tá galera? Eu vou vender esse orc aqui, e eu vou comprar mais um knight, Uau, esse knight aqui é muito tanque, caramba galera, esse knight aqui é muito, muito, muito tanque, R$520,00 é muita coisa, cara, eu quero esse cara aqui, vou comprar ele, beleza, deixa eu voltar aqui, vamos no mercado, ver se apareceu alguma coisa interessante, apareceram algumas coisas interessantes sim, adoraria comprar essa armadura aqui, não acho que vai dar, eu vou comprar um elmozinho desse, e eu vou equipar ele aqui no meu knight, tá galera? Cada herói, ele tem uma certa quantidade de slots, tá vendo? Então os knights aqui, eles carregam só um, e as arqueiras também, tá? Eu ainda não descobri como que faz pra habilitar mais slots aqui, eu confesso, mas por enquanto é isso, let's go baby, vamos voltar pra luta, e agora eu vou formar um pouco de grana, vamos lá galera, vamos ver se agora nós vamos sair melhor aqui, né? Vamos pra próxima luta, são lutas fáceis até, eu acho que eu vou contra esses dois aqui, porque ele me dá um baúzinho um pouquinho melhor, vamos aqui, esse knight vai tankar tudo, esse knight fica de off tank, e essa arqueira vai dar dano nesse cara embaixo, a ideia é concentrar a maior parte do dano em um, em um carinha só, tá? E enquanto nós fazemos dano com o arqueiro, e eu também vou usar a minha vantagem de que eu tenho ataque à distância e eles não, isso é bom, perfeito, beleza? Beleza, vai, vai funcionar, ó, ah, eles trocaram de target, malditos, deu pra concentrar tudo no e não, eles não fizeram isso, ok? Mas meus caras nem perderam a defesa direito, né? Essa, essa aqui foi bem tranquila, vamos pra próxima luta aqui, ah, dois orcs, dois orcs é tranquilo, quatro knights, é pesado, é bem pesado, na real, dois orcs é tranquilo, três knights, acho que é tranquilo, mesmo esquema aqui, galera, vamos concentrar tudo aqui, vamos concentrar tudo aqui, né, tentar derrubar esses caras um por um, beleza, três caras dá caro mesmo, então a chance da gente ganhar aqui é grande, Mara que eu não perco o meu knight lá, que é tanker, um está com item, né, então ele tem bastante HP, e o outro ele tem bastante HP natural, não causa muito dano, mas tem bastante HP, então é uma boa combinação, perfeito, passamos a próxima luta, vamos pra terceira luta, essa luta aqui é uma luta pesada contra Prist, toda luta contra Prist é complicada, e aqui eu tenho três knights de novo, vou aceitar essa de novo, já vimos que dá pra derrubar três knights, eu esqueci de clicar neles pra ver se eles não eram, tipo, épicos também, né, voltou isso, fight, vamos ver, o fato de eu começar dando muito hit em um knight só, isso tá me agradando, mas isso tá fazendo uma bela diferença, eu derrubei um knight, derrubei outro, beleza, ok, vamos pra próxima luta, vamos ver se tem alguma coisa aqui que dá pra encarar, três knights de novo, ok, por enquanto tá super sossegado, três knights eu aceito, vem pra cá, você venha pra cá, você venha, é três knights, mas é só conta três também, oh god, eu não tinha me tocado nisso, ok, vamos lá, eu não tinha me tocado nisso, pode ser que eu tenha problemas aqui, pode ser que eu perca pelo menos um, guerreiro, vamos ver galera, vamos dar uma olhada, talvez eu não perca, é, a minha defesa já tá caindo, é, não, não vou perder não, tá tranquilo, ok, vamos continuar e, acabou, posso ir pra mais uma luta ainda, esses caras aqui são nível 2, tá vendo galera, então aqui a coisa muda, esses caras aqui é um monte de nível 1, tá, um monte de nível 1, 1, 2, 2 caras de trás, 4 caras de frente, isso aqui seria bem difícil de lutar, e isso aqui é uma composição bem parecida com a minha, né, eles até sugerem pelo menos 5 guerreiros contra eles, mas eu não tenho, eu vou escolher essa aqui do meio mesmo, acho que é a mais fácil, não tá tão fácil assim, só que agora eu quero matar o orc, eu acho que o orc faz muita diferença, tá, o orc ele dá muito dano nisso, só que em compensação ele costuma tomar muito dano também, então por isso que eu vou fazer isso, deixa eu ver, tem 440 de health, bastante health, esses caras tem 610 e esse cara tem 700, é, definitivamente nós queremos derrubar o orc primeiro, né, eu tenho 730 com esses 700, esse cara tem 25 de agilidade, você tem 23 de agilidade, esses caras todos aqui são nível 2 também, é importante saber disso, né, vamos lutar, vamos ver se vai dar, ok, acho que vai dar galera, derrubamos o orc, boa, acho que vai dar sim, tá tranquilo, beleza, 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 tranquilão, completamos a arena, né, vamos abrir as chests aqui, achamos ainda esse chestplate, que era uma das coisas que eu queria, e ganhamos vários recursos aqui, vamos coletar todos os itens, vamos continuar aqui com os itens que nós conseguimos, vamos voltar pra guilda galera, voltar pra guilda, vamos olhar no mercado de gladiadores, vamos ver se aparecer alguma coisa bem forte aqui, não me parece, além dos priests e tudo mais, você tem 700 de health, mas ele é nível 2, não é? Ele é nível 2, então 700 de health aqui tá normal, vamos ver esses orcs, 590 com 19 de strength, esse cara que causa muito dano, e esse aqui é 650 com 16, ele é um pouco pior, né, hum, estranho que ele é mais caro, uai, usando aqui de stamina, ai, esse cara aqui tem mais vida, é basicamente isso, ok, eu não quero nada daqui por enquanto, vamos voltar, deixa eu ver aqui no mercado de itens, tá, ver se tem alguma coisa interessante aqui, tem inteligência, intelligent points, tem outra força full plate aqui, hum, nada que seja extraordinário, talvez isso aqui que me dá 10 de agilidade seja interessante, porque 10 de agilidade é muito forte, vou colocar aqui, perfeito, isso aqui eu vou colocar aqui, acho que isso aqui tá bacana, deixa eu sair aqui, o que eu vou fazer galera, é construir mais uma house, tá, pra eu ter mais espaço para gladiadores, e eu gostaria também de construir o templo de luz, tá, que ele vai habilitar o suporte units, tá, então, eu tenho poder o suficiente para construir isso aqui? Eu acho que a resposta é sim, eu tenho, tem, beleza, vamos construir, perfeito, construímos e agora eu posso, por exemplo, recrutar ela aqui, ó, a Stylia, tá, Strength, Health, muito pouco Health, muito pouco Health, muito pouco Health, a Stamina, Agilidade, meu Deus, é muito pouco Health, mas ela restaura HP, ela coloca um buff de shielding e ela tem ataque melee também, ok, pode ser que seja útil, mas não estou tão confiante assim, esse cara aqui parece ser da hora, né, é um assassino, o que parece, o que parece é um assassino também, focado em dano, oito de dano inimigo, crise, resistência, fragilidade por quatro, ele também é um, sei lá, parece com uma unidade de suporte, esse cara aqui, esse cara aqui é um necromancer, da hora, como que eu faço para ter um necromancer? Eu tenho que ter uma necrocrypt, que eu construí uma necrocrypt, onde que está ela? Eu preciso de magia, oh crap, eu deveria ter construído ela e ter um necromancer ao invés de um priest, mas ok, vamos comprar ela aqui, só para a gente ver como que funciona e vamos para a próxima guilda, para as próximas lutas aqui galera, vamos ver o que vai rolar, então agora eu tenho cinco unidades, né, uma nível 1, outros, alguns níveis à frente, interessante, esses caras aqui estão todos níveis, nível 3, tá vendo, isso aqui é loucura enfrentar isso aqui, esses caras que são bem mais fracos, 580 de health comparado com 910, isso aqui seria morte na certa, isso aqui é, eu acho que eu consigo lidar com isso aqui, o problema é que é só duas unidades, né, o problema é que é só duas unidades, Ok, eu vou, aqui eu tenho vontade de unidades e aqui é meio que um contra um, só que tem um monte de arqueiro, o fato de ter um monte de arqueiro aqui me deixa um pouco preocupado, eu acho que eu vou aqui, eu vou aqui, duas unidades, eu vou colocar esse cara aqui de frente, porque ele é muito tanque, ele tem 910 de HP, esse cara tem 700, e eu vou usar a arqueira, porque a arqueira simplesmente é muito forte, eu vou tentar fazer com que ela derrote essa outra arqueira aqui atrás primeiro, né, e você eu vou colocar aqui, melhor, vamos lutar, vamos ver o que vai dar, não, não, tinha que ter atacado a arqueira, mas ok, vai dar galera, vai dar certo, enquanto isso esses dois estão evoluindo, o nível galera é muito importante, isso eu já reparei no jogo, conforme ele chega perto, ela vai ter que arrancar a arma de curta distância, e daí eles não aguentam os arqueiros no geral, tá, esse cara aqui é 2 nível 5, uau, e esses aqui são 2 nível 2, esses caras são muito tanques galera, e eles tem muita agilidade, tá vendo, esses caras aqui são muito tanques, muito rápido no geral, são bem complicados lidar com esses bichos, e aqui eu posso ir contra 4 também, são 2, hum, muito arqueiro, 2 Pyromancer, eu acho que isso aqui dá, acho que isso aqui dá, eu vou pegar 2 homens de frente, minha arqueira, e a Prist talvez, será galera, será que dá assim? O certo seria eu colocar outro arqueiro né, mas vamos testar, vamos ver se vai dar certo, uau! Ele matou minha Prist numa porrada só, meu Deus do céu, aí não dá não galera, tá bom, consegui aqui, mas eu perdi 2 unidades, vamos ver as próximas lutas, é, isso aqui com certeza não daria, vamos simplesmente nos render aqui e coletar o que nós pegamos, tá, alguns recursos aqui, tá ótimo, vamos sair, não dá não galera, creio, tá doido, deixa eu recrutar aqui o... Ah, não dá necrocrypt ainda, ok, vamos no mercado de gladiadores, apareceu gente interessante aqui, eu vou vender essa menininha aqui, 260 e 23 de agilidade, para comprar essa aqui eu acho 470 e 35 de agilidade, que é bem mais forte, ah, mas falta grana, não tenho grana o suficiente, talvez eu tenha, talvez eu tenha, vou vender e eu vou comprar, cara, tem uns caras aqui nível 3 também né, 760, 22 de agilidade, 19 de strength, 22 de strength e 760, uau! Muita coisa, mas eu quero, essa arqueira tem 35, essa arqueira tem 34, 290, 460, é, essa arqueira aqui é bem melhor né, fala sério, 19 de movimentação, 20, é, essa arqueira aqui é um monstro, ok? Ah, eu não tenho, infelizmente eu não vou conseguir comprar item, seria maravilhoso ter aquela, aquele itemzinho lá que daria mais HP, mais corrida para ela também, mas ok, mas eu acho que o priest é bem inútil quando tem outras coisas range né, vamos dar uma olhada aqui, vamos mais umas lutas aqui galera, próxima luta, contra dois orcs talvez, dois orcs nível 4, são bem fortes, tem 4 de strength, bem fortes, ah, tem esse cara aqui eu só posso colocar 2, tem esse cara aqui eu só posso colocar 3, eu vou contra os dois orcs, vai dar certo? Não sei, sinceramente não sei, mas vamos lá, vamos colocar dois homens de frente bem fortes, eu vou colocar a arqueira, eu vou colocar a priest para ver se ela vai curando esses caras aqui, vamos ver se vai enrolar galera, aliás a priest eu vou colocar aqui em cima, para ver se ela cura primeiro esse cara aqui, provavelmente esse cara aí para a priest né, vamos ver, ok, deu certo, uau, uau, meu Deus, ajuda, ajuda a priest, cura, ai ai, cura, priest, não vai dar certo galera, você colocou um negócio, oh meu Deus, perdi, galera, o priest definitivamente é uma péssima ideia, vamos lá de novo, tá, se fosse lá no death mode, provavelmente eu teria perdido todas as minhas unidades aqui, vamos nessa aqui, um Pyromancer, uma menininha de longe, o problema é o Pyromancer né, mas vai dar certo, colocar você, você e minha arqueirinha aqui para derrubar o Pyromancer primeiro, let's go, boa, 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 é lá mesmo que você tem que atirar, isso meu querido, agora tá ganho né, tranquilo, Pyromancer é muito forte, meu Deus, uau, Pyromancer é muito forte, mas eu quero usar o Necro, eu quero ver como que é o Necro aqui galera, eu realmente quero, vamos para a próxima luta, 3 caras aqui, acho que dá, 3 nível 2, dá sim, vai ter que ser 3 contra 3, mas vai dar certo, a arena ela tá quebrada aqui ó, com o hit do Pyromancer, Pyromancer, tá, as canas até que conseguem bloquear muito bem, até, os knights eles fazem um ótimo trabalho de linha de frente, e os arqueiros dão muito dano, então acaba que isso aqui é um belo combo, ok, vamos para a próxima luta, uau, isso aqui tá tudo difícil, esse cara aqui é um Tiff né, ele fica atirando aquele negócio que prende, mas eu acho melhor do que enfrentar 2 nível 5, 2 orques nível 5, ou um orque nível 4, é, acho que isso aqui tá mais tranquilo, vou por isso aqui, vou colocar esses caras aqui, vou ser, aqui, aqui, vou colocar uma arqueira aqui, e vou colocar uma arqueira lá em cima, tá, o objetivo dessa arqueira aqui em cima é derrubar esse cara aqui, vamos ver se vai rolar, ok, aparentemente rolou, ok, eu acho que tá sendo sossegado lá, beleza, vamos ver se tem próxima luta aqui que a gente consegue, agora é só nível 5 né, eu vou contra esse time aqui, esse time aqui é tranquilo, vou colocar um cara, uau, você tá nível 5, vai ser nível 5, esse arqueiro aqui embaixo, vou colocar dois tanques aqui, acho que dois tanques é uma boa opção, vamos lutar, é, não é uma boa você ficar atirando neles aqui, porque esses caras vão ser curados e simplesmente a gente não vai conseguir derrubar eles, ok, deu certo, não são bons galera, definitivamente não são, tá, definitivamente não são, agora o bicho pega, quanto de vida esses caras tem, 1200, meu Deus, um monte de cara, dois níveis 6 também é loucura, acho que eu vou contra esse monte aqui, acho que é mais fácil, aqui, aqui, e eu preciso derrubar os Pyromancers, não sei aqui em cima, não sei aqui em cima, vai dar certo, não sei, dá a mínima ideia, oh Deus, esses caras, não, oh, porra, o santo, o arque veio aqui em cima dela, isso foi bem ruim, que pena, ganhamos, mas não vai dar para lutar a próxima batalha, porque eu perdi ela, 4 unidades aqui, 3 unidades, ah, 3 unidades, acho que aqui dá galera, não vou ter chance mais de item, né, mas ok, isso aqui seria bem difícil, vamos aqui, hum, você aqui, você aqui, e você ali em cima, para derrubar a preenche primeiro, boa, 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 e agora esse aqui, beleza, ok, essa menininha está mudando muito, beleza galera, completamos a arena, de alguma forma né, vamos abrir as caixinhas aqui, até que ganhei bastante recurso, ganhei então o meu sócio, interessante, completar todos os itens, continuar aqui, e agora galera, eu realmente quero ver como que o Necromancer funciona, então, eu vou construir a Necrocrypt aqui, e, será que tem como destruir essa, não, habilitou mais construção, é legal, ah, vamos aqui no mercado, tá, hum, agora não tem o Necromancer para comprar, falar sério, que azar galera, tem um cara nível 6 aqui, 1.300 de estamina, é bem caro, custou 740, né, 740, isso aqui definitivamente não vale a pena, talvez nível maior fique mais interessante, 700 de health, inteligência, etc, talvez não, talvez não, talvez seja ruim mesmo e pronto, esses caras aqui que requer a Frost Tower, o que que a Frost, o que que eles fazem, Frost Bolt e as, vamos testar, vamos construir uma Frost Tower aqui, é você né, oh crap, eu preciso de pontos de magia isso aqui ó, galera, infelizmente eu vou ter que encerrar, tá, eu vou encerrar, eu espero que vocês tenham gostado, tem muita coisa aqui ainda para a gente brincar, muita coisa para descobrir, eu ainda não testei Necromancer, não testei um monte de coisa, tem duas arenas possíveis agora para brigar, tá vendo, aqui na ponte e aqui no templo, eu gostei demais da ideia do jogo, o jogo é bem simples, mas é extremamente viciante, vocês viram, e é isso, meu nome é o Arca Mais, que é um prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até o próximo episódio, tchau, tchau.